O cara que a gente vai falar agora, pra muitos cometer o maior erro da história do Clube Atlético Paranaense, tá? Superando aquele pênalti perdido pelo Fabrício, eu vou ser um pouco mais cauteloso, acho que eu tô numa função de ser mais cauteloso. Eu vou dizer que ele tava em um dos lances mais infelizes da história do Clube Atlético Paranaense, até porque, investigando taticamente ali, você vê que o erro estoura no Pedro Henrique, mas é um erro coletivo. Óbvio que ele fez uma irresponsabilidade tremenda, mas tem mais coisa no lance que pouca gente fala. E esse cara, ele volta a ser titular do Atlético. A gente teve um período de Zé Ivaldo sendo titular do Atlético, um cria do Atlético, um cara que tem muita simpatia por parte da torcida do Atlético. O Zé teve jogos bons, o Zé teve jogos ruins, algumas falhas sérias. A gente já vinha alertando no começo do Campeonato Paranaense em relação a posicionamento. Sabe que o Zé Ivaldo peca em alguns aspectos e acaba voltando o Pedro Henrique depois de uma sequência boa ali. Foi Goiás, Atlético Mineiro e Fluminense, talvez uma situação, acho que é por aí. E o Pedro Henrique foi bem, então ele deixou essa impressão. Posso voltar ao time titular. Não tô naquela fase tenebrosa. E o Pedro Henrique, ele vivia uma fase tenebrosa, que ele não poderia jogar, que ele naturalmente ia falhar. O Pedro Henrique, eu acho que ele tem um problema de concentração muito sério. Não que eu ache ele um mau zagueiro. Eu acho que o problema de concentração ao longo do jogo faz o Pedro Henrique não ser um zagueiro de um nível maior. Ou um nível que o Atlético imagina que ele possa vir a ser em algum momento. Acho um bom zagueiro, com momentos muito ruins, mas com momentos bons também. E é nesses momentos bons que eu me apeguei pra trazer esse vídeo pra vocês. Porque o Pedro Henrique, ele volta a ser titular num jogo difícil, fora de casa, Libertadores, contra o adversário cascudíssimo. Mas ao mesmo tempo é um jogo que o Atlético vencendo, ele basicamente se coloca numa posição de muito conforto dentro do grupo G da Libertadores. Você acha que é grupo G? Então assim, o jogo é muito importante. Tanto pra se manter bem na Libertadores, quanto pra evitar um aumento de uma crise. Eu vou ser bem sincero com vocês, rapaziada. Eu trouxe alguns números aqui. Cara, são números impressionantes. Não é qualquer zagueiro que consegue ter esses números, não. E não que esses números definam o Pedro Henrique. Mas eu acho que são números que... Assim, pra quem é anti-Pedro Henrique total, deveria repensar alguma coisa nesses números, sabe? Palmeiras e Atlético, 2x2, jogo no Allianz Parque. Pedro Henrique, 18 ações defensivas corretas. Repito aqui, 18 ações defensivas corretas. Então, a gente já fala de uma atuação pra um zagueiro de um nível alto. Aí o Atlético-Palmeiras na Arena da Baixada, que foi o jogo que a gente ganha do golo do Alex Santana, novamente uma atuação muito boa, e novamente com 18 ações defensivas corretas. Ah, Thiago, o que é ação defensiva? Desarme, rebatida, porra, interceptação, chute bloqueado. 18. Não é simples. Ah, Thiago, isso reflete muito o modelo que o Atlético joga? Reflete. Mas também existe um mérito enorme aqui do Pedro Henrique. Atlético-Estudiantes, os dois confrontos contra Estudiantes. Na Arena da Baixada, foram 26, repito aqui, 26 ações defensivas corretas, tá? E fora de casa, foram 28. E pra terminar, o jogo contra o Libertar fora de casa, 17. Eu peguei esse recorte, realmente com a intenção de pegar um recorte positivo ali do Pedro Henrique. Então, assim, pra quem tá receoso em relação a que versão do Pedro Henrique a gente pode ver, eu digo pra vocês, a gente vê uma versão de um zagueiro que numa edição de Libertadores, onde o Atlético, ele chegou numa final, esse zagueiro, ele foi um dos melhores zagueiros da competição. Em cinco jogos, 107 ações defensivas certas, além de liderar na competição estatísticas como rebatidas, porque no final da temporada a gente queria um zagueiro bom na bola aérea, um zagueiro bom na bola aérea, quando a gente foi ver quem era o líder de rebatidas na Libertadores, Pedro Henrique. E repito, eu não acho o Pedro Henrique um zagueiro muito acima da média, eu não acho o Pedro Henrique um companheiro ideal do Thiago Heleno, eu não acho o Pedro Henrique um cara pra gente ficar endeusando. Eu acho que ele errou a série na final da Libertadores e teve outros erros até piores. O erro do gol do Scarpa, que abre o placar no Allianz Parque, é um erro tenebroso do Pedro Henrique. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer que um jogador, ele não tem só a parte negativa, ele também entrega a parte positiva. E o Pedro Henrique, eu acho que nesses jogos libertadores e mais importantes assim na temporada, pode ser Copa do Brasil, enfim, ele cresce muito. Porque eu acho que o Pedro Henrique, ele não pode desligar. E esses jogos não permitem que o Pedro Henrique desligue. Sabe, quando ele desliga, costuma dar errado. Mas quando ele se mantém atento, ele é um zagueiro de um nível muito alto. Eu sei que no futebol, como um todo, não se permite o se ele estiver atento. Não, ele tem que estar ligado. Isso é fato. Mas eu também acho que é um ponto pra gente pensar no seguinte. Um zagueiro, cara, que não é o pior do mundo. Porque depois da final da Libertadores, eu entendo toda a raiva da torcida do Atlético, geraram o Pedro Henrique pra pior zagueiro do mundo. E não é assim. É um bom zagueiro. E eu acho que pro duelo individual contra o Taquara Cardoso, que é o atacante paraguaio do Libertar, talvez o Pedro Henrique seja mais indicado do que o Zé Ivaldo. Por ser mais físico, por ser mais alto, acho que se dá melhor nesse jogo de confronto. Sabe? E agora falando um pouco do Zé, não que o Zé seja um zagueiro ruim. Eu acho que o Zé é um zagueiro extremamente instável, mais instável que o Pedro Henrique. E eu acho que o Zé, ele tem o potencial de ser um zagueiro muito melhor que o Pedro Henrique. Só que ele oscila muito. E a partir dessas oscilações, assim como o Pedro Henrique, a gente fala da falta de se manter estável durante o jogo. Então, as oscilações mentais do Pedro Henrique, as oscilações técnicas do Zé Ivaldo, elas geram um grande ponto de interrogação. Hoje, o Thiago Heleno, ele não tem um companheiro de zaga ideal. Vão existir momentos que o Zé vai estar na frente, vão existir momentos que o Pedro vai estar na frente. Pode surpreender aí um Kaique Rocha, pode surpreender um Matheus Chilipe. Mas assim, ainda é uma vaga aberta. Quem vai jogar ao lado do Thiago Heleno? Mas hoje, para o jogo contra a equipe do Libertar, por tudo que o Pedro Henrique, versão Libertadores, ele pode apresentar pelas oscilações do Zé Ivaldo, eu acho que, e pelo desenho do jogo também, o jogo que o zagueiro vai ter, eu acho que o Atlético, ele está fazendo a opção certa. Eu acho que o Pedro Henrique é um zagueiro mais indicado, acho que o Pedro Henrique é um zagueiro mais pronto para enfrentar o Libertar. Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo muito físico. E eu acho que a gente poderia começar a pensar no esquema de três zagueiros, tá? Eu acho que se você não se sente protegido com o Zé Ivaldo, se você não se sente protegido com o Pedro Henrique, é um ponto de reflexão. Será esse ou esse não me protegem? Mas e esse e esse e o Thiago Heleno? Será que não é um esquema hoje, pensando até no modelo de jogo do Luiz Felipe Scolari, que é um jogo primeiro de se proteger, depois de atacar? Será que não é um jogo para a gente se apegar? Um jogo de três zagueiros, um jogo um pouco mais cauteloso? A gente já é cauteloso, a gente já vive em bloco baixo. Então eu não sei se não faz nenhum sentido. Eu refletiria. Talvez faria um teste ou outro. Não foi algo que a gente testou no Campeonato Paranense, a gente até alertou. Faltou. Para a gente entender modelo e tudo mais. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós. Eu não descarto esse Pedro Henrique, porque ele pode entregar partidas muito boas.